Estamos aqui hoje, numa manifestação pacífica, buscando chamar a atenção das autoridades devido a um dos nossos moradores, a qual ontem foi atropelado e a sua vida foi ceifada. E hoje, que ela está sendo comemorada 11 anos da sua filha, que mesmo está no caixão, está sendo velado pela família. Por esse motivo, nós estamos buscando chamar a atenção das autoridades para a construção de uma passarela, um redutor de velocidade, ou até mesmo um sinal, porque até a iluminação aqui é falha. A iluminação e também a sinalização é precária. E por esse motivo, o que nós estamos buscando é a construção de uma passarela para a nossa população poder passar com segurança. Pacífica, provocando as autoridades para a construção de uma passarela, devido a um acidente fioso, essa noite, a qual foi ceifada, a vida de um dos nossos moradores, aqui da nossa comunidade. E mesmo se eles tivessem vivos, estariam comemorando com a sua opinião 11 anos de idade. No entanto, estão no velório hoje. E por esse motivo, estamos fazendo essa reivindicação, parando o trânsito por um ou um minuto e meio, só para reivindicar, para que as autoridades tomem ciência do que está acontecendo, porque nossos moradores estão morrendo nesse trânsito, porque a iluminação é ruim, a sinalização é ruim. O que nós buscamos é só uma passarela para a nossa criança, porque eu conheço o cidadão, depois pode ser uma criança, ter um medo, com você mesmo. Mais detalhes a qualquer momento. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.